Amanhecia o dia O cãozinho frito de polvilho E o café com gratatura adoçada As ferramentas todas afiadas Moringa d'água e a marmita caprichada E o nosso cãozinho parqueiro Seguindo a gente para mais uma jornada Hoje meu pai não vive mais aqui na terra Sua missão por aqui se encerrou Mas eu ainda vou vivendo de saudade Daquele tempo que minha vida marcou A tardezinha quando a gente regressava A comida pronta em cima do fogão Feijão, torresmo e quiabo E o arroz sacado no pilão Mamãe beijava o rosto do papai Não se importava com a sujeira do cartão E num momento tão abençoado O pai nosso antes da refeição Hoje meu pai não vive mais aqui na terra Sua missão por aqui se encerrou Mas eu ainda vou vivendo de saudade Daquele tempo que minha vida marcou Depois da janta um descanso na rede Um bom banheiro e uma viola chorosa As crianças brincando no terreiro Com os vizinhos um bom dedo de prosa As nove horas todo mundo ao pé do rádio Ouvindo entre outros o bracial E o maior de todos os documentores É Edgar de Souza da Rádio Nacional Hoje meu pai não vive mais aqui na terra Sua missão por aqui se encerrou Mas eu ainda vou vivendo de saudade Daquele tempo que minha vida marcou Mas eu ainda vou vivendo de saudade Daquele tempo que minha vida marcou Mas eu ainda vou vivendo de saudade Daquele tempo que minha vida errou Legenda Adriana Zanotto